Oi galera, estou aqui 5 horas da tarde, saltou 4 dias para 1º de janeiro para a posse do presidente Lula, a posse da alegria, estou aqui no palco Elza Soares e isso aqui está ficando lindo gente, eu queria convidar todo mundo para estar com a gente aqui em Brasília dia 1º, estamos trabalhando, a galera aqui está toda animada, vai ter muita coisa boa aqui nesse palco, no palco Gal Costa, e vai ser muito bonito, venham, participem dessa posse histórica do presidente Lula, a gente quer ver esse gramadão lotado, lotado dia 1º e todo mundo muito alegre, muito feliz, o Brasil do futuro já começou. Obrigado. 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 Obrigado.